Bom, a gente vai mudar de assunto agora, depois dos ataques em São Paulo e também em Santa Catarina nas últimas semanas, os pais começaram a ter medo de mandar os filhos para a escola e também para as creches. A Letícia Miyamoto preparou uma reportagem para falar sobre esse comportamento. Pais e mães estão receosos em deixar seus filhos nas escolas após os ataques que aconteceram em São Paulo e Santa Catarina. Renata Nóbrega é mãe de uma adolescente e uma criança de 5 anos. Ela conta que o medo em deixar os filhos sozinhos aumentou. Por mais que a gente ensine os nossos filhos, que a gente coloque um padrão, um patamar de vida para eles, a gente não sabe o que o outro coloca, se os outros pais pensam igual, se vai ter alguma coisa que vai mudar, o que vai mudar. Será que nós vamos ter segurança de levar eles para a escola na semana que vem? Como é que vai ser? Eu estou muito preocupada. Eu não sei como lidar com isso neste momento. O Brasil viveu nas últimas semanas duas tragédias envolvendo crianças e adolescentes em ambiente escolar. A primeira aconteceu na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. O ataque de um adolescente de 13 anos resultou na morte de uma professora, além de deixar quatro feridos na escola estadual Tomásia Montoro. E na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, um homem de 25 anos invadiu uma creche, matou quatro crianças e feriu outras cinco. O psiquiatra Luiz Escoça alerta que os pais devem observar o comportamento das crianças nos próximos dias. Eu acho que em primeiro lugar é preciso acolher o que as crianças têm a dizer. Eu não começaria o assunto, mas também não deixaria que ele passasse, batia. Então, na primeira oportunidade que os pais sentirem, acolherem os medos que eventualmente as crianças têm, particularmente as que presenciaram, mas também as que vêm pela TV, ficam sabendo, lêem. Nos dois casos, as vítimas que presenciaram os ataques, familiares e funcionários, vão receber assistência psicológica por parte do poder público, com o objetivo de amenizar os efeitos traumáticos após as tragédias. Os pais deverão ter e observar se o comportamento das crianças muda nos próximos dias. Isso pode significar o surgimento de transtornos psiquiátricos, o transtorno do estresse pós-traumático que eu citei, mas quadros depressivos, quadros ansiosos, elas podem estar bastante sujeitas. O Congresso Nacional deve discutir diferentes projetos, a fim de prevenir e evitar ataques desta natureza em território nacional.